Olá, eu sou Rosane Endo e estive aqui com o professor Wallace Lima e doutora Eveline Carvalho fazendo o treinamento da RQC e gente, que coisa maravilhosa, todas as minhas células estão vibrando, é uma coisa incrível venho, saí, eu cheguei de uma forma, estava com três chakras alinhados, saí com todos os chakras alinhados subi, estava ali no finalzinho do orgulho, já fui lá para o meio da foragem, então vem você também, que vai ser top Eveline Carvalho